NICAI SÃO PRODUÇÕES VIA MUSIC PELHUNTRA FOLHA NIGA SÃO MORRENDO BOY URGAS MASTIL MIU URGAS URGAS MASTIL MUCHO URGAS PELHO MUCHO IMAGU MASTIL MIU URGAS MUCHO URGAS MUCHO Nigga eu vou morrendo boy, Nigga eu vou morrendo boy Eu nasci, eu vivi, Nigga eu vou morrendo Nigga passo, Nigga enrola o boi Pode crer que hoje eu vou matar o boy Vou acortir uma drena, minha vida é uma drena Controla tua dama, ela vai levadeira Daqui não nos tiram, se ninguém nos sentiram Nos mandaram bife, não nos atingiram Tais acima do Olimpo, mas já faz dizer Nigga qual é a tua chevaita? Nigga eu sou uma influencer, sou forte e perder Daqui não há mais vota, nem revira a vota É forte e corneado, Nigga se revolta Como o ditazo diz a vida da vota Agora vem bolsas que a vida dá Nigga eu sou aquele puto que gosta matar Me chamem de terror, só vou aterrorizar Teu estilo nunca chegou a ser mais dope que droga Nigga não inventas, cê não foi na toa Bebidas na party, estragamos com o aparelho E o Nigga é só do rap pra fazer freestyle E até te irritar e forte tão roubido Até tudo de milhares Eu nasci, eu vivi Nigga eu vou morrendo boy Eu nasci, eu vivi Nigga eu vou morrendo boy Amo tanto esse fumo Que eu copo e me despoio Eu nasci, eu vivi Nigga eu vou morrendo boy 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 Nem se queria deixar Mas dia seguinte eu enrolei O boi faz parte da família O fumo me faz sentir rei Um gajo escarro, um gajo fumo Um stif e mostre traz a bula Acendo a bula coi manigas E assim que a bula circula Circula Esqueço todos os meus problemas Problemas Nigga isso acende e eu leu fumo Leu fumo Assim que a bula circula Circula Esqueço todos os meus problemas Nigga eu vou morrendo boy Nigga eu vou morrendo boy Nigga eu vou morrendo boy Que eu copo e me destrói Nigga eu vou morrendo boy Mas dia seguinte eu enrolei Nigga eu vou morrendo boy Nigga eu vou morrendo boy Niga eu vou morrer com o boy, niga